Oi galera, hoje a gente vai jogar um jogo, e é um jogo misterioso E vamos tentar bater a meta de 100 likes e 100 mil inscritos, tá? Vamos, ajuda eu aqui, ok? Belas, agora vamos pra minha sala Tampouco galera, eu vou me calentar os portais, ó Hoje, a gente tá aqui, na sala, e que jogo a gente vai jogar? Que jogo? Então, eu não vou jogar Minecraft Ele não vai jogar Plante vs. Londres E sim, a gente vai jogar A gente vai jogar Sonic Generations Então, vamos lá Vou parar aqui no videogame, porque eu tirei Eu vou ligar a televisão Agora a gente vai jogar Vou deixar o celular aqui Um pouco Pra vocês verem O vídeo sendo gravado Gente, quer minha voz ficar um pouco Fina A minha voz não é fina Ok? Ok? Então, vamos colocar aqui mesmo Que vocês conseguem ver ali Controle Jovem o CD do Minecraft E só um relato bem rápido Aguardem até o meu aniversário Porque no meu aniversário Vou conseguir um Nintendo Switch Mas enquanto isso A gente só vai jogar O jogo de Xbox 360 É Console de mais de 10 anos Tá, coloca aqui Vou colocar Muito, Felipe Felipe, foi Tá Lendo Espera um pouco, gente Apenas E vai fechar Lendo Tá lendo, gente Só aguardem Aguardem Vai Eu vou estar aqui Cega Cega Gente, eu já Joguei esse jogo Mas faz muito tempo Que eu não jogo Então Vamos Novo jogo Não Não, yes Desculpa Oh Tá falando Aguardem Uou Tô na Grill Zone Cara Cês não tão ligado Isso é tipo New Mario Boss Au Bicho feio Nem sei fazer Ai Rá Matei Vou botar Nossa Rá Não lembro desse Spin Dash No jogo antigo Vamos lá Tava o otário Caminho Caminho secreto Caminho secreto Ah Ela acerteu o caminho Sim Uh Pera um pouco Ai Tá caindo Caminho secreto De novo A gente precisa de Anel Pra não morrer Roda Não Cara Não Não Cara Não 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 Tinha um Mas Vamos Deixar Esse De lado Vamos Matar Só Inmigo Uh Vai Sonic Uma Vida Cara Não Tão Ligado Cai Ai Beijo Desgraçado Não Cara Vai 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 Yes Nossa Eu ganhei Esse Uh Dá pra passar Muito De ano Tá Estorinha Tá Gente Se vocês Quiserem Ver Vocês Vão Ver Se vocês Quiserem Pular Eu posso Pular Mas eu Não vou Pular Já sei a história Do jogo Gente Bom Eu vou te explicar A história Os amigos Do Sonic Tavam fazendo Uma festa Pra ele Daí Chegou uma Criatura Que chama Comedor De Tempo Em Brasileiro Daí Daí Os amigos Foram Sugados Eles Foram Levados Para Coisas Do Passado Eu acho Que é isso Tá Que coisa Sonic Olha Eu aperto Eu apertei X X Toma Inimigo Cai Ai Pula Não Nossa No começo da nossa game play A gente tava jogando meio bem Tocando e eu morri Eu morri, gente Eu morri Tá, eu vou pegar anéis Porque anéis me dão boost E eu tô também E eu tô também Quase Nossa, é que eu não tô quieto Tinha um negócio ali Eu não parei pra ver Ai, calma Quando sai É que eu vou pegar anéis É que eu vou pegar anéis Tá, gente Meu contorno tá estagado Nossa, eu consegui uma vida bem na hora Que eu terminei, gente Então, consegui a nota Foi pior do que o série clássico Mas dá pra passar de novo Salvei o Taios Não, Taios 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 Só veio o Taios O Taios Eu vou pro lado Não vou deixar falar Tá Eu fiz Ficar colorido Yey Tá Gente Ó A gente vai fazer Esse mais E acaba o vídeo Então, vou entrar aqui Ok Ok Eu sei Eu tenho que apertar isso E jogar de novo Eu tenho que apertar isso Eu tenho que apertar isso Eu tenho que apertar isso Ai, gente Nossa, cara Um chute Chuto Tchau, pessoal Sonic veio lá Eu peguei Ainda não acabou, pai Mas tá quase terminando Tá bem da hora Ai Ai Vai acabar batendo Vai acabar batendo Vai acabar batendo Vai acabar batendo Vamos lá. E... Terminei. Tá, consegui a nota. Ah! Não! S! Porque tem... Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Por favor, deixa a meta de 100 mil inscritos. É que eu tô precisando de um dinheirinho, ok? Muito obrigado e... Tchau!